ele matou elas com amor que tinha uma pela outra agora o senhor viu como foi é assim que é todo dia e é assim que é no mundo todo se torce o ator perce algum dos senhores viu o que aconteceu se o ator é eu acho que não filho eu ouvi o primeiro está me ouvindo responda se estiver ouvindo eu acho que esse rapaz ficou maluco e vocês não fazem ideia eu quero te fazer alguma coisa rapaz o safado pegou ele pelas grades há uns dias meteu tanto medo que ele se urinou está me ouvindo olha nós nem vimos acontecer vou te dar cobertura o quanto eu puder mesmo que me custe o emprego mas tenho que saber isso deve alguma coisa a ver com o que houve na minha casa tempo não o hospital psiquiátrico brian ritch 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 A CIDADE NO BRASIL